Bom dia, opa, boa tarde, 12 horas e 24 minutos Hoje, dia 1º de agosto, eu, Nerivaldo Souza, completando 10 dias de quarentena, liberado A partir de amanhã, volto aos trabalhos, a vida normal Graças a Deus, fui detectado com Covid-19, tá aqui o exame, deu positivo Só que além de uma gripezinha, não senti absolutamente nada Graças a Deus, né? Ainda bem, palmas E aí é o seguinte, galera, fiquei 10 dias, hoje tá fazendo 10 dias dentro de casa Abri o portão agora ali, ó, saí na rua Saí outro dia, mas só na lixeira ali pra pôr um lixo de manhã cedinho, no escuro ainda E o seguinte, coisa ruim, 10 dias sem sair de casa Aproveitei e lavei o carro, inserei Agora vou passar um aspirador, que eu não limpei por dentro, lavei só por fora Agora vou passar um aspirador Quase não pego o carro aqui, que parado há tanto tempo, né? Nesse frio, bateria, tá bem que a bateria é nova, né? Bateu, pegou Mas quase que não pega Aí é o seguinte, vou passar um aspirador, que amanhã vou ter que sair Amanhã já começo a minha rotina normal Volto ao trabalho amanhã, mas amanhã é minha folga, então só volto na terça-feira Aí é o seguinte, dar a limpeza em geral, né? Que amanhã eu tenho que ir em Monte Alto Passar no meio também lá na usina, né? Pra liberar pra voltar aos trabalhos E terça-feira começa a rotina dos trabalhos E é isso aí, galera Muito feliz, porque eu não senti nada, graças a Deus Com a família em casa também, graças a Deus Não passou pra ninguém Todo mundo bem E é isso aí Covid Vai embora Vacinado Mas é que é muito recente a vacina Então por isso acho que deu positivo, né? Não, mas acho que a vacina não impede de contaminar, né? Não tem lesão graves Aí é o seguinte, a minha menina aqui, ó A minha atormentando Eita, Beatriz Tô gravando um vídeo, Beatriz Aí é o seguinte, galera, né? Graças a Deus Volto ao trabalho É... Tô bem Todo mundo bem E é isso que importa, né? Graças a Deus Essa pandemia acaba logo de uma vez Porque coisa chata, hein? Nossa Senhora Você fica dez dias sem sair de casa E o pior Você não tá sentindo nada É, pior não, né? O melhor que você não tá sentindo nada Então tá bom E é isso Agradecer a todos aí Deixa o like Se inscreva no canal E é só pra dizer que estou por aqui Voltando com força total E é isso aí Né? É... É... Os dias frios Passei em casa, né? Os colegas aí no trabalho E os dias gelados As noites geladas Ainda bem que Passei em casa Não foi porque eu quis Mas aconteceu Aí é de boa Amanhã Terça, né? Amanhã... Hoje é segunda Hoje é domingo Amanhã é segunda Segunda é minha folga Hoje é o último dia do atestado Amanhã é minha folga E na terça Eu volto Com força total Valeu, galera? Deixa seu like aí Nelivaldo Souza Mais um vidinho pro canal aí É... Meus vídeos Não... Não façam a programação Façam assim, avulso Quem gostou Quem não Ó Quem não gostou Deixa seu dislike Quem gostou Deixa seu like Valeu? Obrigado